Este ônibus da Caprichosa aí, se a pessoa observar bem, vai ver que ele está com defeito nas portas. Quer dizer, até a Caprichosa, que é considerada uma empresa que faz boa manutenção, tem seus deslejos. Tem uns Caprichosa sem ar, Torino 2007, que são muito mal cuidados. O que eu falo? Vocês na internet me chamam de busóligo, mas eu vejo tanto defeito no sistema de ônibus que eu não posso ser considerado um busóligo. Eu gosto apenas de desenhar um ônibus e de ficar vendo ônibus assim, de lá de fora e tudo, mas não é o meu transporte favorito. Transporte favorito. Por mim, eu só andava de Uber. Por mim, eu só andava de táxi. E é isso aí. Todos os amores. E aí Vamos lá.